RR Automotors tem na Vila Matilde e tem também essa loja em Guarulhos. Ó, ofertas pra você aproveitar nesse final de semana. Tem esse Up 1.0 2015, carro completão, R$ 32.900 pra você fechar o negócio. Kia Soul 1.6, câmbio mecânico 2012, R$ 33.900. Olha que bonito esse aqui, ó. Você tem um Hyundai i30, R$ 2.0, câmbio automático ano 2010, R$ 33.900. Vamos andar de Jetta? 2.0, carro bonito, vem a ver de pé. Tem o Comfortline 2014, R$ 55.900. EcoSport, ó, vou te mostrar várias. Começando com uma Freestyle 2011, carro com motor 1.6, bem econômica. Esse daqui é R$ 29.900. Ao lado tem uma EcoSport Titanium 2.0 automática 2014, R$ 47.900. Quer sete lugares? Então você vai andar na Doblô. 1.8, sete lugares 2018, R$ 62.900. Na Vila Matilde, fica na Rua Dona Matilde, número 800. E aqui, na Doutor Timóteo Penteado, R$ 1148, em Guarulhos. Informações? Anote aí o telefone. 2411-0675. Tudo o que você quer. Traga seu carro, aceita na troca. Vai ter plantão esse final de semana. E você vai encontrar carros revisados com garantia. RR Automotors. Escolha o carro, fecha negócio e você aproveita. Esse final de semana você vai comprar, negociar, trocar e tudo isso com ótimo atendimento. RR Automotors.